Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos fazer pumos com brigadeiro. Vamos, vai. Vamos, estou sobrando. Sem treino, dois, um. Sem treino, dois, um. Sem treino, dois, um. Ah, não consegui mexer. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Inês Faria, se ainda não me seguem. Sigam e aqui tenho comigo a mesma de sempre. Joana Scara. Joana. E sigam muito perdidos seguidores. Todos nós sofremos o mesmo mal, perdemos todos seguidores, não é? Portanto, sigam-nos e apoiem, já sabem, a nossa causa. Obrigada a todos e até ao próximo vídeo que eu vou conversar. Hoje trazemos um vídeo diferente. É sempre um vídeo diferente. Super. Que é um jogo do Quem é mais provável. Eu já me goi youtubers a fazer isto e acho que é boi gira. Portanto, vamos começar. Eu tenho tipo o Quem é mais provável aqui. E eu selecionei algumas perguntas após um trabalho de pesquisa intenso. Há que trabalho. Ou seja, a Joana tem um papel a dizer Inês. Inês. E outro a dizer Joana. Temos as duas os mesmos papéis. E o zoamos com o zoante. E o zoamos com o zoante aquilo que acharmos. Que comece o vídeo. Joana, isso é no teu canal. Para aí. Agora eu ponho uma infra igualzinha à tua. Então vá. Que comece o vídeo. Tchau. Quem é mais provável chorar com filmes tristes? O que é que tu és? Ah, pois foi. Eu acho que é a Joana. Tipo, eu também choro bué. Vamos a chorar por tudo. Mas eu acho que a Joana é o ex-chorona. Então, tipo, eu acho que a Joana começa a chorar mais cedo. Eu começo a chorar só bem no fim do filme. Eu choro quando vê-los assim. Recordámos, amiga. E agora eu não estou a perceber quem perde e quem ganha. Ninguém ganha e ninguém perde. É só fazer-se isso. E as pessoas querem ser desculpadas. Quem é mais provável ser presa? Quem é mais provável ser atropelada por um autocarro? E aí, isso é muito fácil. Eres tu. Ai, eu não acho. Eu acho que és tu. Eu acho que és tu. Bem-te saída da vida. Ela estava com ela tocar-me na cara, assim, de repente. Eu acho que é. Eu acho que é. E tu porque a Joana é bem, tipo, estressada com a cena. Então ela vai, tipo, o meu objetivo é chegar ali. Eu estou, tipo, não vendo nada do que está à tua volta. Estás a ver? Não, minha mãe não. Não concordamos. Ela é bem distraída. Sete. E aí, sou bem distraída. Quem é mais provável de se rir num momento errado? E agora são as duas. E olha, acho que é sério. Seme, então, sou bem provável. Eu acho que sou eu. Porque eu, quando estou nervosa, eu rimo. Ainda no outro dia estava cheia de medo. Eu voto melhor nisso. Estava a dormir em casa do meu namorado e eu vi, tipo, assim. E afinal era a mãe dele a sonhar. É cheio! Nós estávamos a ser assaltadas e que estavam a tapar a boca à mãe dele. E eu disse. Não abres a porta, não abres a porta e depois comecei-me a rir. Mas eu estava num momento, tipo, com estresse e não sei quem. Quem é mais provável de sair a correr a gritar pela rua? Para quê? Como assim? Tipo, do nada saís a correr a gritar pela rua. Louca, discorde-nos. Quando o fusível teme. Eu não sei a Joana, a Joana tem que se reconstituir. E às vezes dá-me assim cenas estranhas. Eu vi a Joana a sair daqui tipo PAAA. E já vamos dizer, não? Já. Açar assim. É tipo, enfim, não é? Quem é mais provável de dar um PUM em público? LOL. Mas eu tenho um, eu tenho outro músido. Obviamente, eu tenho bem. Eu tenho um preconceito e não. Eu tenho uma justificação, porque tu sabes que eu tenho gastrite crónica. Então eu não controlo muito estas coisas e às vezes tem mesmo que sair não eu fico mal disposta. Mas tu também tens boas problemas com o vaso. Tá, ok, mas nunca quero estar numa sala fechada com a Inês então, ok? Tipo, o pessoal começa todo a desmaiar e está tipo a Inês, tipo... Silenciosos, mas mortíferos. Mas eu digo, eu normalmente digo, olha, dei um pum. WTF? Tipo, uma conferência. Pessoal, dei um quadro, ok? Acalmem-se todos e evacuar a sala. Quem é mais provável de beijar uma pessoa do mesmo sexo? Como assim? Tipo, do nada virar lésbica? Não, tipo, beijar é alguma razão. Beijar é uma pessoa do mesmo sexo. Eu também acho que sou eu. Porque quando bebo, fico, tipo, louca. Eu posso dizer que eu não fico tipo, vou-te beijar! E eu fico essa. Você é ridícula. A Inês! É Inês. Não quer dizer, tipo, que me sinto atraída por pessoas do outro sexo, pronto. Sim, não, vamos dar a ideia. Ai, também é esta nenhuma, gente, é da mãe. Não tem mal nenhum, aqui é mal nenhum, mas tipo, eu gosto de rapazes, sempre gostei. Não, estou a dizer que daqui a uns tempos já volto e não me digam. Eu sou apaixonada pelas brasileiras. Sim, antes não gostava de bacalhau e agora gosto. Estás a ver? Que nojo! Mas estou falando para quem não, ao sério. Ah, WTF? Que nojo! Quem é mais provável de pedir um desconto numa loja? É Inês. Eu acho que é a expectativa. Eu? Eu sou a expectativa! Estás a ver, tipo, a ver os preços mais... Isso é ela! Não, não, mas ela também é. A história é assim. Eu não consigo! Tu pensas os preços mais baixos e não sei o que... Ah, isso é de barbosa. Isso fica louca. E eu via-te beijar, tipo, às crianças. Ai, desculpe, não há aqui nenhuma maneira de deixar-me conseguir um desconto estudante. Quem é mais provável de adormecer em qualquer sítio? Oh! Tu! Não sou eu. Também acho que sou eu. Porque eu ando sempre compasso sono. Eu não consigo adormecer em qualquer sítio. Ah, eu adormeço em qualquer lado se estiver com sono. Ah, eu não consigo. Eu adormeço em qualquer sítio. Quem é mais provável de fazer amizades com estranhos? Ah! Nós somos as duas. É, eu acho que somos as duas. Porque nós somos... E não é esse tipo quando... Eu estou bem em sua! Eu estou bem em sua! Pois é isso. É quando eu estou na casa... Na despeca. Ou estou a almozir e tenho que pitar mais na casa de banho. Estás vendo na casa de banho quando bebe é péssima. É que eu dou a opinião. Ela é a minha verdade. Mas ninguém te pediu a opinião. Eu já estou a falar do dia. Então, Joana, tipo... Ninguém te pediu a tua opinião! Então, imagina, se eu vejo alguma testão avalada a opinião, tipo... É pá, tens de ter calma, sabes? Calma. Tens de me agradecer e tens de continuar. Tens de me agradecer. Sou great! Tipo, já, portanto sou... É as duas. Quem é mais provável de perder os documentos? Tu? Eu sem dúvida alguma. Eu sou bué despacerada. Eu sou bué despacerada. Bota a distrair nisso. Mesmo a sério. É de sua, não. Dava-me logo o piripanque. Quem é mais provável de saltar de paraquedas? Ah, as duas. Por acaso que é bué saltar de paraquedas. Eu acho que as duas. Mas somos as duas bué cagadinhas. Não, sim. Chegava um momento para o rumo de coração lá, mas... Mas acho que tínhamos as duas vontade de saltar. Você nem é a GoPro, depois deixas ali a placa toda a mexer-se lá. A placa. Quem é mais provável de quebrar a dieta? Não! As duas. Ah, eu acho que... Eu acho que... E eu? Nesta semana comi um croissant com chocolate de kindergarten. Estás a ver? Mas tipo, comendo um croissant, para mim é um croissant por dia. A Joana é boia regrada. E eu admiro bem isso na Joana, que é... Já foi. Não, não sei. Não, já foi. Não, Joana, tu podes estar a boé tempo sem fazer dieta, mas quando fazes, tipo, tu leves mesmo aquilo a sério e eu é tipo, ah, começa a dieta amanhã. Não é dieta, é alimentação saudável. Alimentação saudável, pronto. Dieta é... Mas dieta, sabes que é refeição. Ah, é? É tão pronto, olha só a dieta. É pela nutricionista. Portanto, eu acho que é a Joana. Não, eu acho que sou eu que quebro, mas a Joana é uma paz regrada. Não. Mais coisas. Temos coisas que irão ao fim! Oh my god! Mas... Quem é mais provável de ficar bêbada? Não. As duas. Eu acho. Mas tu... Não, mas tu és um escândalo. Eu acho que sou um escândalo. Eu acho que também é um escândalo. Olha o que é que nós vamos a passar para as pessoas. Não, mas a Inês bebe, tipo, um shot e fica bêbada para eles. Quem é mais provável de partir o telemóvel? Eu tinha o telefone, tipo, há um mês. Tirei-lhe a capa durante os fundos porque tinha a capa suja de açaí e parti o telefone. Tchau! Ao menos foi com a açaí. Quem é mais provável de bater com o carro? Joana. LOL! Eu nunca bati com o carro! Nunca! Nunca bati só, mas nunca bati com o carro. Bati com a porta no outro carro. Abri a porta! É mentira! É fora! É Inês. É Senni, ok? Pronto, eu já bati, a verdade é essa, mas a Joana também dá muitas mocadinhas e eu não dou mocadinhas. Mas eu nunca tive minha ocidez. Mas tipo, já bati-lhe um pilar do... Tipo, eu nunca tive meu ocidente, mas tipo, mandei um groseiro abaixo. Tipo, é só folhinho em casa, não sei o que? Eu terei que ir estacionar assim. Olha a posição, a minha posição no teu vídeo. Olá pessoal, tu nunca vim de outro na cabeça. Continua. A última! Ah não, finalmente! Não estás a gostar de fazer este vídeo comigo, Joana? Não, estás a pagar pouco à hora. Pois é, e se fosse 10 à hora? Ok. Quem é mais provável de ficar com um péssimo humor quando está de TPM? E hoje são as duas. Eu acho que és tu, Joana. Não, estava a mas tu também. Não, eu não fico muito. Eu fico mais sensível. Tu ficas com um bem mau humor. Eu fico com raiva. Ela fica com raiva. Que ódio! Como é que ela é? Sabes qual é que ela ia dizer? Que ódio! Que ódio! Aquela é que é uma rapariga bem engraçada. Tem muitas danças. Tem poucos subscritores. Tem muitas danças. Qualquer coisa que ela diz. Ela diz. Que ódio! Não é uma tendanças. Foi a luta. Não sei. Eu não sei também. Bem, depois vemos. E vocês, se calhar, também sabem que coisa. Portanto, mais de embaixo. Estamos ao fim do vídeo. Aleluia, senhora. E desta vez não nos enganamos. Portanto, já sabem, malta. Se gostarem deste tipo de vídeos. E se querem ver mais vídeos com os João. Com os João. Com os João. Põe um like. Subscreva o canal. E ativem o sininho das notificações. E deem ideias de vídeos que querem que eu faça. Com a Joana. Está bem, malta? Portanto, até ao próximo vídeo. Sejam felizes. Felizes da tua parte. Sejam felizes? Tipo, eu gostei da tua parte. Sejam... Gratos? Gratos. What the fuck? Está bem sensível. Só que ela lançou agora um livro. Então não é sensível. E agora sou escritora. Eu. Beijinhos, malta. Tchau. Adeus. Baixa a cérebra, Joana. Por favor, com a mãozinha. Linda. Tchau. Tchau.